Saudações galera, olha isso galera, a cidade está destruída na chuva, a gente está tendo que passar aqui na calçada Porque caiu uma árvore ali Subindo em cima da calçada aqui galera A outra tiazinha reclamando que a gente está na calçada, com razão também né galera, mas Tem que sair do trânsito né Dá um liga galera, o tamanho da água é igual a corola, a corola é a graeda Vamos parar para filmar? Espera aí galera, vamos ver se a gente consegue parar para filmar aqui Ou pelo menos colocar para fora Não vai dar, não vou parar para filmar aqui, agora senão vai dar a volta E é isso aí galera, valeu!